E aí, pessoal? Beleza? Vocês não vão acreditar no que eu vou mostrar pra vocês hoje. Eu te garanto que você não vai acreditar, porque realmente vocês pedem muito. Mas tá quase raro chegar. Roda a vinheta. Celulares. TV. Gelaria. Outbooks. FACÃO! Bom, eletricamente. Não é uma miragem. Finalmente não é uma miragem. Dá uma olhada. Variedade em tablets. Lá no quanto tempo acontece isso aqui, Juliana? Não. Quanto tempo você tá aqui? Tem mais de um ano? Não, tem um ano, né? Um ano. Exatamente, é esse o tempo. Tem um ano que a gente não tem variedade em tablets. Pra o fato que a gente não tinha variedade, a gente tinha tablet da multidense infantil. Era isso. Loucura. Finalmente chegou. Então, pra começar, Samsung, esse aqui é o Tabi, Galaxy Tabi, desculpa, Samsung, tem que falar o seu Galaxy, né? Que não você fica brava. Galaxy Tabi, 8 GB, a tela. E você fala mais alguma coisa? Não, não, acho que deu pra entender. Olha a pessoa que é gigante. 680 reais. Diferente desse, essa coisinha pequenininha aqui, que eu tô apaixonada. Linda, né? Eu só não vou comprar o que eu acho necessário, porque eu tenho dois celulares, dois no tipo, que eu gasto o cúmulo. Tá aqui, ó. Olha o preço aqui. 32 GB de aparelho. Você vai pagar só 849 reais. Ai, Gabi, tá caro? Não, não tá. Porque eu fiz pesquisa de mercado antes de fazer o vídeo. Tá no mínimo, no mínimo, aí fora, na internet, a 1.200 reais. 1.200 reais? 849. Não sei você, mas pra mim, 350 reais faz muita diferença. Faz isso pra você? Ah, claro que faz. Só pra saber. Maiorzão, 64 GB. Parece uma tábua de cortar carne. Tela infinita. Vamos olhar aqui. Ó. Não tem um botão. Rapaz, o bicho é bom, né? Bonito. 1.149 reais. E, finalmente, onde eu queria chegar. Nesses carinhas aqui. A gente comprou um lote. A gente não, né? O Rodrigo. Nosso departamento de compras. Ele achou um abençoado. Glória a Deus. Que traz coisas desse tipo que vocês pedem muito. Tem uma coisa mais forte, mais potente, mais geradinha, mais bonitinha. Então, pra começar. Samsung, Core i5, 4.000 GB de RAM, 500 GB de HD. Ó. Acho detalhe. Do jeitinho que vocês gostam. 2.299 reais. Jovem é perto. Eu tenho até medo de pegar pra não cair. Olha o peso disso daqui. Lenovo, Core i5, 8 GB de RAM, 256 SSD. Ó a beleza desse cara. Você vai pagar só 2.899. Você viu o SSD, né? É pra isso que ele serve, pra liga rápido. É isso aí. Bom, próximo. Esse outro carinha aqui, ó. Esse aqui é um AMD. Gabi, o que é um AMD? Qual é a diferença do AMD pro Core? Então, e o AMD? É isso. Essa é a diferença. Os dois são muito compatíveis. Muito compatíveis. Então, você vai ter a mesma qualidade. Mas você vai sentir uma pequena diferença. Eu vou te explicar o porquê. Esse AMD aqui, de 8 GB, 256 SSD, também vai sair a 3.099 reais. Ju, qual é a diferença entre os dois? Se é a mesma configuração. Não sei. Não sabe? Não. Placa de vídeo. Esse aqui, ele tem placa de vídeo. Só que são só 128 MB. Esse cara tem 2 GB de placa de vídeo. Ou seja, pra você que, dica, precisa muito de coisas fortes, esse cara te ajuda melhor do que esse. Ele te ajuda, mas não tanto. Então, é pra você que realmente é específico, realmente precisa. Esse bonitinho, 3.099 reais. Eu fiquei sabendo que chegou mais coisas. Chutei o que é. Chegou o que? Celular? É o que faz assim, ó. Ah, é o Z. Z. É o Z. Z, Z, Z. É o Z Flip, gente. Você tá chegando o Z Flip, A02, A03, A11, A51, tem tudo. Tá chegando tudo que você não faz ideia. Muita coisa tá chegando. E pra você conferir isso tudo, vem aqui na Rua Doutor de Monteiro, número 3 e 4, do ladinho do Shopping Pen. Lembra, é do lado, não dentro do Shopping. Entendeu? Pra pegar preço de todos os produtos que a gente tem aqui, R$ 9,5780, R$ 70,40. É isso. Te aguardo. Pra você que assistiu, promoção do setor de memória ainda tá valendo. Falou. Tchau. Tchau.